Caixa, melhor para aquele elenco que ele está administrando. Já que a gente falou de sistema, já que a gente falou de trabalho, de técnico, o Atlético venceu. Voltou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Xará Goianiense. Teve poucas chances de gol. Só que aí, o que eu queria saber aqui dos meus colegas, começo com você, Paulo. O Atlético jogou contra adversários do mesmo... Quer dizer, aí vamos pegar... Eu acho que o Atlético Goianiense, o Goiás e o América são times... Eu acho até que o América um pouco acima, acho que o América briga para meio de tabela. Mas o Atlético Goianiense é um time que, inclusive, com o Goiás ele acabou perdendo, mas é o mesmo nível. O Atlético teve dificuldades com o Goiás, jogo fora, mas com o Atlético Goianiense até que não. O Atlético foi um time diferente, o Atlético foi um time que marcou o melhor, o compactou. E isso era uma coisa que a gente estava cobrando e venceu por 2 a 0, mas poderia ter vencido por mais. Ou seja, também criou mais do que nos outros jogos. Já assistimos a um Atlético diferente, Paulo. É, e até nas entrevistas de alguns jogadores, né? O Guga, por exemplo, falou da intensidade novamente. Jogou bem. E falando da intensidade novamente que o grupo tinha que colocar dentro do campo, da concentração, do foco. Porque, às vezes, as vitórias, elas vão te colocando numa situação mais incomodida. Você fica mais, né, tal, não, nós vamos ganhar de qualquer jeito. Ou a vitória vai vir a qualquer momento. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, muito difícil. E essas equipes, Atlético-Goniense, Goiás, própria América, com todo o respeito, são equipes que vêm por uma bola. Supostamente, esse último jogo do América, que foi muito bem, porque ele pressionou o galo lá em cima e criou oportunidades. Mas, geralmente, essas equipes vêm, geralmente, para jogar uma bola. Vêm para fazer aquele joguinho deles, tal, segura, segura e vai lá e faz. Vai ser isso direto, né, Paulo? Vai ser, os adversários vão jogar, na maioria das vezes, assim com o Atlético. Até porque aquela situação que a gente falou, o Atlético era um time a ser batido. Todo mundo quer, né, tirar o pontinho do galo. E isso vai acontecer. Ô, Évio, você falou aí de Guga, que tem jogado muito bem, tem jogado muito bem já algumas rodadas. Então, o torcedor do Atlético também, ele tem que fazer um meia-culpa, porque o Guga foi um cara muito criticado pelo torcedor do Atlético. E um outro que jogou maravilhosamente bem e foi importantíssimo, Jair. Jair, que vinha sendo cobrado pelo torcedor do Atlético, não estava com o mesmo ritmo, com o mesmo pique, com a mesma chegada e o Jair jogou muito bem. E quando o Jair joga bem, o meio-campo do Atlético domina de uma forma. É isso aí, é isso aí. Domina. O Alan vem jogando bem em todos os jogos. O Alan é um absurdo que esse menino joga. Mas quando o Jair joga, o time inteiro, do meio-campo para frente, controla toda a partida. Então, eu acho que a gente tem que destacar também a atuação do Jair e o momento que o Jair estava vivendo. E esse acerto que ele teve nesse jogo contra o Atlético Goianiense pode ser fundamental para a reação do Atlético. Reação que eu digo assim, o torcedor do Atlético ficou chateado com os empates que aconteceram, com a derrota. Então, por isso que eu falo que pode ser um ponto de virada. Assim como foi um ponto de virada no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Justamente o Atlético Goianiense, que foi a vitória do Atlético por 4x1 ou 4x0. Foi um show do Nath. O Nath deu assistência, duas assistências, fez um golaço. Então, aquela partida ficou marcada. Pode ser que esse também seja o ponto de virada do Atlético no Campeonato Brasileiro. E lembrando que no atual momento do Campeonato, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Atlético tinha 10 pontos e agora está com 12 pontos. Então, o torcedor atleticano às vezes também tem que parar, colocar a mão na consciência e entender que é o campeonato mais difícil do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Então, calma. Por exemplo, na semana passada, meus amigos do esporte, na semana passada, nós falamos aqui que o Turco precisava responder, precisava organizar, a responsabilidade é dele. Mas deixamos claro que não era hora para mudanças. Não era hora. Mesmo com os tropeços e tal, o Atlético ainda estava ali em cima. Então, é que tem um jogo a mais e é vice-líder. Mas está ali. Já venceu, está na briga, está no posto de destaque e vai continuar. E vai continuar. Então, eu já notei um time diferente, uma postura um pouco diferente, mais organizada. Óbvio que você também precisa trazer para a discussão a qualidade do adversário. É óbvio. Mas, com um time com a qualidade muito parecida, o Atlético teve dificuldades ali atrás. Então, espera, dá tempo para o Turco organizar, para depois a gente conseguir ter uma visão mais ampla sobre o trabalho dele e não usar só como escudo o aproveitamento e os números. Mas também a organização. Ô, capita, o Guga, até citado pelos colegas, muito bem. Eu até falei aqui, mas não consegui a confirmação. A impressão que eu tenho é que fizeram um trabalho de reforço muscular com o Guga. Eu estou achando o Guga mais forte. Eu estou achando o Guga com mais explosão. E, acima de tudo, vocês que foram jogadores. O Elton também não foi profissional, mas jogou no Niterói lá. Muito. No Ferminas, lá do Niterói, quando fisicamente você está muito bem, capi, você ganha confiança para jogar. Então, agora tem um detalhe. Ele está bem, ele está com confiança, mas o Atlético acabou de anunciar que o Mariano já está à disposição. O que faz agora? Mantém o Guga e o Mariano que espera, porque naturalmente ele vai entrar no rodízio. Você acha que o caminho é esse? O Turco tem que lidar com isso, com essa decisão. E, internamente, o técnico, junto com a sua comissão técnica, tem que avaliar todos esses pontos que você falou. Porque não é só a parte física, mas a parte emocional do atleta. Qual é a confiança que ele está? O Guga passou um tempo sendo muito cobrado pela torcida. E isso em qualquer lugar, ainda mais o peso que a torcida do Galo tem durante os jogos. Isso afeta. É muito difícil você passar insensível em relação a esse tipo de cobrança. Mas ele vem dando a volta por cima, vem mostrando uma maturidade para encarar esses momentos de maior dificuldade e mostrando isso dentro de campo, que é o principal. Agora, além disso, precisa de toda a equipe ajudar. Porque muitas vezes você está bem também, mas a equipe está um pouco mais acomodada. E aí o seu futebol, principalmente quem joga do meio para trás, ele aparece menos. Na verdade, aparece só correndo para trás. Porque é um time igual o do Atlético, que está acostumado, todo mundo lá em cima e sempre pressionando e sufocando os adversários. Quando você começa a jogar mal, você começa a correr, a ficar muito exposto. E aí aparece o lateral que está jogando mal, o zagueiro, às vezes o goleiro. Então isso também tem que ter um pouco de discernimento e calma na hora da avaliação. Ô Eric, você deve me dar liberdade só para aproveitar. Tem um lateral, tem um zagueiro aqui do meu lado. No jogo de sábado, o Atlético jogou no sábado à noite. No jogo de sábado, o Guga, que a gente está falando do Guga, fez um domínio. Vou até levantar aqui o de letra. Ele pegou, levantou e pá, fez um domínio de letra. Naquele momento, um jogador, o jogador lateral do outro lado do Atlético, goianiense, atravessou o campo e foi lá reclamar com o Guga. Futebol está chato? E isso não pode ser feito mais? Uma classe dessa, ele mostrando talento, é uma posição que ele teve ali para pegar e fazer o domínio. Você acha que aconteceu desrespeito? Está aqui com o lateral. Mas daqui a pouco eles respondem.